Uma doença que se desenvolveu Como uma sentença por tudo que já ocorreu Alucinações, mentiras que vivo Porque você tá fazendo isso comigo E aquele papo, e a parceria Eu realmente achava que você me malva Ed, me escuta Cala sua boca Nossa parceria tá acabada Eu precisava, Ed, entender eu tive medo Medo do quê? De te perder Sua solução Foi desde a merda do meu câncer me enfraquecer É de entender eu precisava fazer Diz por quê? É que lá fora tem algo mais forte que eu e você E já que eu vou morrer Eu decido te vender para um bem maior Eu vou recompensar cada crueldade Pelo menos no fim Eu serei alguém melhor Passaram separados Eu tô com um novo hospedeiro Ajudou necessitados Pra me redimir dos meus feitos Eu verei aquele que vem quando eu avançando Esse veneno Antifeno Antifeno Caçando minha própria raça Eu estou Até não haver outra praga Sem rumo Marca todo o parasita que estiver vivendo Eu sou antifeno Eu busco a tua minha aranha Atualmente eu estou Eu quero mostrar que também posso ser um cara bom Rastreando aracnídeo com DNA que eu deixei Ed é você Parece que eu me enganei Sai daqui eu não desejo mais você Isso é jeito de tratar Ser um velho amigo Você é o responsável por me fazer sofrer Tudo começou a dar errado quando você se uniu comigo Ao fazermos contato Alguém me se transformou O que estava adormecido agora se despertou Eu não desejo ter sua pena ou sua ajuda Você só vem no mundo do mundo Então eu sei a cura Se você virou-se meu copo presente Mas apenas eu domino o copimento Capaz de repí-lo em qualquer parágrafo Segurar estágios que estejam decadentes Eu não sou o herói do merosilão Meu velho parceiro escondido com atenção Antes nós dois eramos velho E hoje eu sou sua extinção Alívio molecular Eu posso consertar Erros genéticos e tiram que a aranha te concedeu Se eu não pode me afetar Se eu pôde eu posso tirar E Peter Parker Esquiva o cabaco vendo aqui sou eu Cada vagulha de simbionte Que habita nesse mundo Será varrido por mim Eu vou purificar tudo E na guerra quando aqui duas gente vem Não vai lutar, tô avançando, retalhando e dominando Só da gana Não vejo só pra cadeirado no menino do simbionte Cê pode ser o dão dele, mas pra mim sabe que não Diante pra gente, diante pra feste Não importa quem seja, esse item é meu legado Acabar com cada simbionte É pra isso que eu fui criado Eu sou a cura pra doença de um mundo que tá morrendo Eu sou a antivela Seria aquele que vai com teu avançando e se vendendo Antivela Antivela Caçando minha própria raça Eu estou até no avião de a praga Sei que eu vou Matando todo o parasito que estiver vivendo Eu sou a antivela 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 Eu sou a antivela